Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Os amazonenses têm enfrentado um período de muito calor nos últimos dias, mas segundo a equipe de meteorologia do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, Sensipan, podemos ter uma amenizada no clima. Na madrugada da próxima sexta-feira, dia 21, uma frente fria deve alcançar o setor sul-sudoeste do Amazonas. Essa friagem vai provocar um declínio das temperaturas devido à cobertura de nebulosidade e avanço da massa de ar frio, com temperaturas abaixo de 20 graus Celsius, podendo perdurar até domingo. A frente fria também deve atuar nos setores oeste e centro-oeste do estado, mas com um padrão de temperatura menos acentuado. Para saber mais sobre essas e outras notícias, acesse a editoria Amazonas. Eu sou Joana Rebouças, do Portal Norte de Notícias. Jornal da Manhã.